Bom dia meus amigos do Orquidópolos, tudo bem? Primeiramente um feliz aniversário, um beijo bem doce, bem maravilhoso para o meu amado Diego Delano. Deus te abençoe, muitas felicidades, te amo. Um beijo para Niltrone, beijo, Nil. Lucas Soares de Florianópolis, Santa Catarina, beijos. Um beijo para Sandra de BH, super beijo, Sandra. Maria Neves de São Paulo, beijo, Maria. E Rebeca Valdivia, super, super beijo. Aproveitando o gancho do Diego Delano, ele foi numa feira de plantas que estava na cidade dele. E ele viu algumas cateleias bifolhadas sendo vendidas. E ele ficou curioso em saber, talvez, que se trata de cateleia forbesse. Mesmo sem flor, ele queria comprar e tentar cultivar. E ele perguntou para mim se seria melhor num vaso ou num toco de madeira. Ambos os cultivos são muito bons para as cateleias bifolhadas. No entanto, esse tipo de planta, cateleia forbesse, cateleia intermédia, cateleia herizônia. Essas cateleias mais baixinhas, cateleia clande, cateleia chileriana. Gostam mesmo de casca ou de toco de madeira. Tá bom? No entanto, você pode cultivar em vasos também. Especialmente a cateleia forbesse. Eu tenho um exemplo aqui da minha maravilhosa, a cateleia forbesse ou figioglossa. É a minha principal progenitora de espécies e híbridos naturais ou artificiais. Eu uso muito essa planta, porque ela tem esse labelo bem marcado e eu gosto muito disso. Essa planta está comigo desde 2010. No entanto, há um tempo atrás as pessoas ficavam pedindo muda dessa planta. E eu tirava e a planta acabou estressando, quase morreu. E agora que ela está se recuperando e está esse tiquinho de planta aqui. Mas você pode plantar a cateleia forbesse tanto em vasos como em tocos. Eu já havia mostrado a minha filha, essa cateleia Isabela, que é cateleia forbesse ou figioglossa, aquela que eu acabei de mostrar, com cateleia intermédia cerúlia. E ela está aqui no toquinho, se desenvolveu muito bem. A cateleia forbesse tem uma vantagem muito grande. Tanto a planta como os descendentes da cruza com ela, geram plantas que se desenvolvem bem, tanto vegetal como floração. Então você também pode amarrar um toquinho, que ela vai se desenvolver muito bem. No caso aqui, a cateleia Isabela é um híbrido natural de cateleia forbesse com cateleia intermédia. Eu que fiz essa planta, esse cruzamento. Então você pode cultivar em vaso ou em toco. No entanto, no toco, a planta corre menos risco de desenvolver doenças, fungos, e morrer, porque já que no toquinho não acumula água, e são plantas que não suportam muita água. Falando em toco, você coloca as suas orquídeas em cascas em toco de madeira, as raízes ficam bem livres para se desenvolver, não correm o risco de apodrecer. O único cuidado extra que você tem que ter quando você plantar orquídeas em toco de madeira, ou cascas de madeira, é com relação às regas, já que seca rapidamente. Muitas orquídeas devem ser plantadas em tocos de madeira, igual essa encíclea híbrida que eu fiz, de encíclea oncidioides com encíclea palciflora, porque naturalmente encícleas não gostam muito de água. Então aqui elas se desenvolvem muito bem. Tá bom? Tá bom. Mostra para vocês um híbrido natural de cateleia forbesi com cateleia herizônia. Ainda está desabrochando, vou mostrar futuramente novamente esse híbrido natural, porque a coloração dele não é essa, é mais para o rosado lilás, típico da cateleia herizônia. Híbrido maravilhoso. Infelizmente eu não tenho nenhuma cateleia herizônia aqui com flú, porque eu gostaria de repetir esse cruzamento e fazer a cateleia venosa. Continuando falando sobre cultivos de orquídeas em tucos, madeiras, etc. Essa minha miltonia flavense, essa mudinha que eu ganhei, estava num pedacinho de chaxim, aí eu resolvi colocar nesse tucco, usei o vasinho para a base ficar em pé, para que eu empendure e fique assim, e aqui ela se alastre. Eu estou dando atenção especial para essa miltonia flavense, porque eu tenho uma brácia aracnoidea e na natureza existe um híbrido natural entre a brácia aracnoidea e a miltonia flavense, que foi descrito na Richardiana, mas até hoje eu não consegui ver o nome desse híbrido natural que foi descrito. Então novamente eu polenizei a miltonia com a polínea da brácia e coloquei a polínea da miltonia na brácia para que desenvolva a cápsula. No orquidário colibri da Márcia Sanimorimoto, ela já fez, já reproduziu esse híbrido natural para mim, eu tenho plantas semi-adultas, e novamente eu quero repetir esse cruzamento para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de híbrido natural. É uma miltácea natural, a maioria das miltáceas que são vendidas aí são híbridos artificiais, que não existem na natureza. E esse híbrido é um dos primeiros híbridos naturais a serem registrados para a natureza entre dois gêneros diferentes. Eu já havia mostrado em botões, agora eu vou mostrar desabrochado, a minha enciclilina e herifolioides, que foi um presente da minha madrinha, Marlene. Então, olha só, e eu gostei muito dessa enciclilina e herifolioides, que ela tem uma cor meio para o castanho, diferente das minhas, que são verdes claras, com labelo totalmente branco. E eu já fiz cápsula nela, nessa arte aqui. Coloquei políneas da minha enciclilina e herifolioides clarinha nela, para misturar genética, já que são plantas diferentes. E em breve teremos filhinhas dessa coisa maravilhosa. Eu tinha mostrado o enraizamento no coco, mas é sempre bom mostrar, além do enraizamento, uma linda floração. Eu já fiz um vídeo sobre quando as orquídeas, elas murcham as folhas, porque as raízes apodrecem dentro do vaso. Uma forma de recuperar a planta, é amarrando em pedaço de madeira. Muitas pessoas, às vezes, fazem uma UTI para elas, mas uma forma muito eficiente também, de você fazer com que essas plantas se recuperem, é amarrando em pedaço de madeira. Especialmente Sansão do Campo e Pau de Café, que são madeiras que têm uma reação imediata nas orquídeas, de fazê-las produzir raízes. Eu ganhei algumas mudas de nobilho, e veio umas traseiras meio perrenhas. Aí o que eu fiz? Eu amarrei num pedaço de café, Pau de Café, com uma buchinha de esfagno, bem pouquinho mesmo, só para reter um pouquinho de água. E olha só, olha aqui, olha esse lado aqui. Então, não tem muito tempo que está amarrado aqui. Os pseudobulbos têm a energia necessária para gerar os brotos. Eu vejo muito isso, as pessoas falando, Francisco, a minha orquídea deu flor, o pseudobulbo que deu flor não vai dar flor, posso cortar? Honey, não corte. O pseudobulbo, sem flor e sem folha, ele tem energia, ele tem armazenamento ainda de substâncias, que vai fazer com que a planta tenha força para gerar brotos e raízes. Entendeu? Então é muito importante que você não corte sua orquídea, não descarte os pseudobulbos antigos e nem corte raízes. Acabou? Acabou. Amores, qualquer coisa é só perguntar. Beijo.